O trabalho integrado entre as forças de segurança que atuam no Estado reforça o combate à clonagem de veículos. Nas estradas federais, 70 foram recuperados só esse ano. A clonagem de veículos consiste na alteração de componentes, com o objetivo de se aproximar das características do automóvel legítimo. As alterações ocorrem desde o mais simples, visível, que são as placas, o número do vidro, para elementos mais difíceis, como o número de motor, o número do câmbio. Para reforçar o combate à clonagem veicular, a Polícia Rodoviária Federal realizou o treinamento para policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais. Nós verificamos que a integração tem que ocorrer, de fato, não só em operações, mas também nas capacitações. E nessa troca de experiência entre as polícias, a Polícia Civil também vem trazendo informações que vão acrescentar aos policiais da PRF. E a PRF passa essa expertise do conhecimento do dia a dia para outras forças. E também realizamos treinamentos para a Polícia Militar, Pé-Force, Polícia Penal. Já é uma prática realizada porque quem ganha é a população, quem ganha é a sociedade. Somente neste ano, a PRF recuperou 70 veículos nas rodovias federais do Ceará. Em 2023, esse número foi de 234. A maior parte dos automóveis havia queixa de roubo ou furto. A PRF encaminha para a Polícia Judiciária para que seja comunicado ao real dono do veículo e ele possa reaver o seu bem. E é dado o prosseguimento pelo delegado de polícia para que o infrator vá pagar, seja por receptação ou então pelo crime de adulteração. Vítimas de clonagem devem procurar o DETRAN e solicitar a abertura de processo para comprovar a fraude. No ano passado, o órgão instaurou 534 procedimentos, ante 305, em 2022. Uma pessoa que se sentir lesado, tiver seu veículo clonado, ela tem que comparecer até a sede aqui do DETRAN, na Maraponga. Nós temos um formulário padrão, ela preenche, instrui esse formulário com um boletim de ocorrência que pode ser feito tanto de forma eletrônica ou pode ser feito em qualquer delegacia, instrui com imagens coloridas do veículo, enfim, com indícios que comprovam de que fato houve a clonagem. 60 dias é o tempo médio para a conclusão do processo, que pode anular autuações aplicadas aos proprietários de veículos clonados. Para aqueles autos em que houve a defesa, havendo a comprovação de que houve a clonagem, aquelas multas são então baixadas.